Fala galera, beleza? Meu nome é Felipe e nesse vídeo eu vou conversar um pouquinho com vocês a respeito da semiologia abdominal. Então antes da gente começar a falar de semiologia abdominal, é muito importante que a gente se recorde o seguinte, o que significa semiologia? Então semiologia nada mais é do que a arte da avaliação. Quanto mais precisa for a avaliação, melhor se chega a um diagnóstico. E a gente tem vários tipos de diagnóstico diferentes. Eu tenho o diagnóstico etiológico, ou seja, o diagnóstico causal, que é quando a gente consegue descobrir a causa de uma determinada patologia. Eu tenho o diagnóstico sindrômico, quando a gente consegue associar síndromes a uma determinada patologia, ou seja, um conjunto de sinais e sintomas que esse paciente vai estar apresentando. Eu vou ter diagnóstico topográfico, ou seja, aquele onde eu consigo ter uma localização de lesão. E eu ainda tenho diagnóstico diferencial, ou seja, quando eu tenho um conjunto de informações que me levam a uma sequência de doenças que se enquadram no quadro daquele paciente. Quanto mais informação eu tiver, melhor para o meu diagnóstico. Quanto melhor for um diagnóstico, melhor vai ser o programa terapêutico para esse indivíduo. Então na semiologia abdominal, como a gente vai ter na cavidade abdominal ou na região abdominal várias vísceras, a gente vai ter que dividir essa região abdominal para estudo em nove quadrantes. Como é que é feita essa divisão então? Então a gente vai pegar a linha mamária e depois a cicatriz umbilical como referência. Abaixo da linha mamária e logo abaixo da cicatriz umbilical a gente vai traçar duas linhas. Então eu vou ter aqui a linha mamária, embaixo da cicatriz umbilical eu vou traçar uma outra linha e entre a linha que está abaixo da cicatriz umbilical e a linha mamária eu vou traçar uma linha no meio. Então a gente ficou com um quadrante ou uma porção superior uma porção intermediária e uma porção inferior. Depois de cada uma dessas três porções a gente ainda vai traçar duas linhas no sentido vertical. Essas linhas então elas são traçadas próximas à linha mamária, só que medial então a aréola. Então a gente vai traçar uma linha vertical do lado direito, medialmente a aréola direita, uma linha vertical esquerda, logo medialmente também a aréola esquerda. E com isso cada um desses segmentos, superior, médio e inferior, a gente vai dividir em três porções também. Porção lateral direita, porção medial e porção lateral esquerda. Com isso quando a gente vai estudar então na simbologia abdominal, a gente divide essa região abdominal em nove quadrantes. E a gente vai denominar esses nove quadrantes então. Por quê? Porque a gente vai ter importantes estruturas localizadas em cada um dos quadrantes. Então quando a gente está falando dos quadrantes superiores, aqui a gente vai ter o que a gente chama de hipocôndrio direito, aqui a gente vai ter o que a gente chama de hipocôndrio esquerdo, e aqui na região a gente vai ter uma região que a gente chama de epigástrio. Epigástrio. Então aqui vai ser hipocôndrio, aqui vai ser hipocôndrio e aqui vai ser epigástrio. Então são as minhas três porções superiores. Hipocôndrio direito, hipocôndrio esquerdo e o epigástrio. Depois, na região medial, a gente vai encontrar algumas literaturas que chamam aqui de flanco, outras que chamam de lombar. Então a gente vai ter aqui lombar esquerda, aqui lombar direita. Ou flanco direito e flanco esquerdo, que são regiões laterais. Depois, se aqui é o epigástrio, aqui a gente vai ter o mesogástrio. E na região centralizada e mais inferior, a gente vai ter o hipogástrio. Então toda a região centralizada, em cima, epigástrio. A região intermediária pode ser chamada de umbilical ou mesogástrio. E a região mais inferior, que já está quase lá na cavidade pélvica, então a gente chama de hipogástrio. As regiões lombares, então, e laterais, a gente vai chamar de lombar ou regiões de flanco. E as regiões superiores e laterais, a gente vai chamar de hipocôndrio. Então eu vou ter o meu hipocôndrio direito e o meu hipocôndrio esquerdo. O que ficou faltando, então? As minhas regiões ilíacas. Então aqui eu vou ter a minha fossa ilíaca direita e aqui eu vou ter a minha fossa ilíaca esquerda. Com isso a gente divide, então, essa região abdominal em nove porções. Então só repetindo, quais são essas porções? Se a gente está na região central, é sempre a região gástrica. Então epigástrio, perdão, parte superior, mesogástrio, parte média e hipogástrio, parte inferior. Se a gente está na região superior de um dos lados, a gente vai ter hipocôndrio direito e hipocôndrio esquerdo. Se a gente está na região da lombar, a gente vai ter flanco ou lombar direita, flanco ou lombar esquerda. E se a gente está lá na região mais inferior, aqui eu tenho a representação da espinha ilíaca antero superior. Então aqui a gente vai ter fossa ilíaca direita e fossa ilíaca esquerda. Por que é tão importante fazer essas divisões? Porque diferente do que acontece na caixa torácica, onde a gente tem apenas três vísceras, o coração e os dois pulmões, na região abdominal a gente vai ter diversas vísceras. E a gente tem que saber qual é o posicionamento dessas vísceras. E depois, quando a gente pensa em intestino, tanto o intestino delgado quanto o intestino grosso, a gente tem que conhecer um pouquinho qual o sentido do fluxo intestinal. Então a avaliação ou a semiologia abdominal sempre vai ser feita principalmente através de duas técnicas chamadas de palpação e percussão. Então a palpação vai ser uma palpação profunda, tentando palpar cada uma das porções para ver se você tem um distúrbio ou não, ou seja, uma hiperestesia ou não, aumento ou não de sensibilidade, ou se você tem uma região mais sensível, mais dolorida que a outra, para a gente poder estar correlacionando essa sensibilidade ou com alguma disfunção visceral. E depois vai ser feita também uma avaliação, que é uma avaliação de percussão. Por quê? Para tentar escutar o som que é produzido e ver se esse som que é produzido durante alguma percussão pode ser indicativo de alguma lesão, de alguma obstrução ou de qualquer alteração de sistema digestivo ou de outro sistema. Então quais são as principais estruturas que estão localizadas? No hipocôndrio direito, então, ou seja, na região abdominal do lado direito, logo abaixo do diafragma, a gente vai ter o nosso fígado. Só que a gente vai ter o fígado ocupando aqui todo o lado direito, a gente vai ter o lobo hepático direito e ele ainda vai pegar uma parte do lobo hepático esquerdo. Esse fígado vai ser enervado pelos níveis medulares de T6 até T9, assim como o estômago também. Então na região superior, hipocôndrio direito é a região hepática, a principal região hepática, lobo direito. Hipogástrio, epigástrio, perdão, vai ser a região onde vai estar localizado, então, onde vai estar localizado o meu lobo hepático esquerdo e uma porção aí, a porção final do estômago. E lá no meu hipocôndrio esquerdo, então, vai ser a região onde vai estar localizado, principalmente, o fundo do estômago e o baço. Então o fundo do estômago vai ser enervado pelas raízes nervosas de T6 até T9 e enquanto o baço, então, ele é enervado pelas raízes nervosas de T6 até T8. Um pouquinho mais embaixo, quando a gente fala, então, dos flancos ou das regiões lombares, são as regiões onde ficam localizados os rins. Então eu vou ter aqui o rim direito e o rim esquerdo. Esses rins, então, eles vão ser enervados pelas raízes nervosas de T10 a L1, ou seja, T10, T11, T12 e L1. Ou seja, ele vai até a primeira lombar, tá? E na região do mesogastro, então, que vai ser uma região intermediária, é a região onde a gente vai ter como principais estruturas o pâncreas e o duodeno, que é a porção inicial do intestino delgado. O pâncreas, ele recebe enervação de T6 até T9, enquanto a porção inicial do duodeno, então, de T8 até T12. Nessa região, então, mais inferior, que a gente vai ter de hipogástrio e as fossas ilíacas, a gente vai ter uma associação, então, com algumas estruturas principalmente relacionadas, né? Região do hipogástrio, a estruturas do aparelho urogenital e reprodutor masculino, ou no caso, feminino, que vão estar localizados, então, na região do hipogástrio. Então, no caso das mulheres, a gente vai ter bichigurinária e útero, no caso do homem, então, a bichigurinária e mais abaixo do bichigurinário, só que mais profundo, então, a próstata. E depois, na fossa ilíaca esquerda, então, na fossa ilíaca esquerda, então, a gente vai ter uma porção do intestino grosso, na fossa ilíaca direita, outra porção do intestino grosso. Lembrando que esse intestino grosso, então, ele começa no sécum, que fica localizado na fossa ilíaca direita. No sécum é que a gente encontra também o apêndice vermiforme, onde comumente pode aparecer, né, os casos de inflamação de apêndice, que são chamados de apêndice. A região do sécum, assim como a região do apêndice, ela vai ser enervada pela raiz nervosa de T8. Então, a gente vai ter, se a gente pensa, então, agora, no intestino grosso, qual é o fluxo intestinal, aqui a gente já viu que a gente tem o pâncreas e o duodeno, que estão localizados na região do mesogástro. Aqui a gente sabe, então, que está começando o intestino grosso, então, a gente vai ter a junção ilucecal, o sécum e o apêndice vermiforme localizado na região da fossa ilíaca direita. Depois, cólon ascendente, na região lá, um pouquinho entre o flanco direito, o lombar direito e o hipocôndrio, a gente vai ter a flexura cólica direita, entre o epigástro e o mesogástro, a gente vai ter o cólon transverso. Depois, descendo pelo flanco lombar até a fossa ilíaca esquerda, a gente vai ter o cólon descendente, que depois vai dar origem ao cólon sigmoide reto e ânus. Sendo que, cólon transverso vai ser enervado por T10, o sécum e apêndice vermiforme enervados por T8. E quando a gente pensa em intestino delgado, principalmente no jejum, no iuílio, a enervação vai de T8 até T12. Por que é tão importante fazer essas correlações? Porque durante a palpação e durante a percussão, a gente tem que saber, ou tem que ter o conhecimento do posicionamento das vísceras em cada segmento, e toda vez que se faz uma palpação ou percussão, sempre se obedece o mesmo sentido do fluxo intestinal. Ou seja, e se a palpação na fossa ilíaca direita, subindo pelo flanco, ou lombar direita, hipocôndrio, epigástrio, hipocôndrio esquerdo, flanco ou lombar esquerda, até a fossa ilíaca esquerda. E termina, então, na região do hipogástrio. Vale ressaltar, então, com vocês, que toda a semiologia, ou seja, toda a avaliação, se eu estou fazendo uma avaliação palpatória, ou se eu estou fazendo uma avaliação também com percussão, isso tudo, todos os achados que eu tiver, tanto na palpação quanto na percussão, eles têm que ser correlacionados com os meus achados clínicos, ou seja, com a sintomatologia que foi apresentada pelo paciente, com a história clínica do paciente, e mais, com todos os dados que foram coletados na anamnese, na história da doença atual, história patológica para a igreja, para a gente poder correlacionar a avaliação física com a história do paciente, a história clínica do paciente. Beleza? Com isso, eu espero poder ter ajudado um pouquinho vocês. Nesse vídeo, então, a gente falou de semiologia abdominal. O nosso material completo, vocês encontram aqui no nosso site, no felipeanatomia.com.br, onde vocês vão encontrar o material, tanto em vídeo, quanto em texto. Aqui vão aparecer para vocês as nossas redes sociais, que é onde a gente está sempre divulgando tudo que a gente está fazendo de novo, tanto aqui no nosso canal, quanto no site também. E daqui a pouco a gente vai estar postando também ao nosso conteúdo EAD, ou seja, tudo que a gente vai estar fazendo na nossa plataforma EAD para vocês. Se vocês gostaram do vídeo, deixem sua curtida, se inscrevam no canal. Beleza? Até a próxima aula. Tchau. Tchau.